Lindas! Gente, eu vim aqui falar pra vocês de duas comprinhas que eu fiz na René, tá? Comprei dois kits de pincéis, um kit pra face, pro rosto, né? E um kit pros olhos. Mas geralmente ele não é exatamente pros olhos, né? Ele é mais assim pra contorno e tal. Serve também pros olhos também, mas ele não é especificamente pros olhos. Eu ainda vou comprar o de esfumar, aplicar sombra e o de... Aqueles que é bem assim, pra marcação dos olhos. Tá tudo mostrando aqui, peraí. Ai, ai, deixa eu ver... Pronto, eu vou começar primeiro, gente, com... Deixa eu falar, vou mostrar pra vocês, né? Foram esses dois kits de pincéis, tá? Ó, esse aqui que é pro rosto e esse aqui é pra os olhos, mas geralmente é pra contorno, tá? Ó, esses dois aqui. É da marca LIT, LIT Profissional, LIT Profissional, né? Que fala, ó. Tá vendo, gente, ó? Pra vocês verem? Eu tô apaixonada! Gente, tô apaixonada mesmo, porque eles são muito fofos, muito lindinhos. Aí eu vou testar, tá? Eu comprei ontem, tá? E eles custaram, ó, cada custaram R$45,90. Tá? Espero que vocês gostem, tá? Eu tava sem nenhum pincel, gente, eu tava pobre de pincel, então eu precisava comprar assim, urgente. Ele vem nessa embalagenzinha, ó, que coisa fofa. Tá vendo, ó? Então, ele vem assim, gente, ó. Lindo, tá vendo? Esse... O de rosto só vem em três, aí eu achei um pouquinho pobre, sabe? Eu acho que... Esse daqui mesmo eu acho que eu nem vou usar, não sei. Então, vamos começar com o pincel F5, tá? Que é esse aqui, gente, ó. Pincel F5. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Esse aqui é o F5, tá? E o F5 é o Dua Faber, famoso Dua Faber, né? Que serve para aplicar base, pó, blanche, iluminador e bronze, tá? Ele, ó, ele não é denso, ele é bem molengo, sabe? Então, eu acho que pra pó, pra pó, serve pra pó e pra blanche também. Mas pra base, eu acho que não vai, não rola, tá bom? Então, esse aqui é o Dua Faber, F5, tá bom? Mas ele é muito fofo. Então, assim, pra quem não tem nada, tá ótimo, né, gente? Então, agora a gente vai pro próximo, tá? Tô fazendo bem rápido mesmo, porque pra não ficar tão longo. É esse aqui, ó, que é o... É... Ai, gente, desculpa, não é esse. Ai, ai, ai. É esse aqui, ó. É o F2. Esse aqui é o F2, que é o nosso famosinho, né? Ó, pincel. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Gente, tô super atrapalhada, tá? Esse aqui, ó. F2, tá? Ó. O F2, é... Pincel F2 serve para aplicar pó e produtos minerais. Esse aqui eu adorei, gente. Olha isso. Amei ele mesmo. Ele é muito bom. Ó. Maravilhoso. Esse aqui, com certeza, é... É o meu queridinho. Eu já tô apaixonada desde que eu vi. Já falei que ele vai servir muito pra pó mesmo. Muito bom esse aqui, tá? Super macio. E lembrando, eles são de seda sintética, tá? Não são de seda naturais. Mas são bem... São bem assim. A qualidade é ótima, o precizinho também, tá? Então, esse aqui é o famosinho que eu não gostei, tá? Esse aqui é o... É... Pincel F11, tá? Pra vocês verem. F11. Ó. Aqui. F11. Esse aqui serve para aplicar base líquida ou corretivo. Gente, ele é muito... Não sei. Eu não gostei dessas pontas aqui quadradas. O que vocês acham? Eu não gostei. Eu prefiro aquele antiguinho, que é o Língua de Gato, sabe? Que ele é assim, ele é compridinho no meio. Eu prefiro aquele, sabe? Então, eu vou ter que comprar um pincel pra base mesmo, pra eu aplicar base, ó. Porque esse aqui, não sei se eu vou gostar, tá? É esse aqui. Aí, o próximo é esse aqui, que é o de olhos e de corretivo, tá? Vamos lá. Vou fazer bem rapidinho aqui pra vocês verem. Aí, vem nessa embalagem também, ó. Muito fofinha. Ai. Tá. Vamos lá. Aí, o primeiro vai ser... Deixa eu tapar negrinho aqui, boa. O primeiro vai ser o E4, tá? Que é isso aqui. O E4 serve para aplicar base de sombra sobre a pálpebra ou primer, tá, gente? Que é isso aqui, ó. Ele é... Ele é assim, como eu posso falar? Cupidinho, fofinho. Sabe? Pra aplicar base na pálpebra aqui, ó. Tô vendo? Que é a base aqui nessa área, né? Na pálpebra pra embaixo aqui, tá bom? Esse aqui é o E14, tá? Aí, o próximo... O próximo é o pincel E15. Que eles falam E15, ó. Acho que é pra vocês verem aí, gente. A imagem tá horrível. E ele serve para aplicar corretivo, iluminador, nas áreas... Nas áreas como os laterais do nariz e da escavidade das bochechas. Assim, ó, gente, ó. Né? Não sei se é assim, assim... Não, é assim. Assim, a escavidade da bochecha, ó. Tá? É esse aqui, ó. Lindo, né, gente? E eles são bem macios, tá? Eu gostei dessa linha do... Do... LIT Profissional. Que é muito fofinha. Ela é a linha branca e dourada. Muito linda mesmo. Ui, o negócio não tem que sair aqui, gente. Deixa eu tirar aqui rapidinho pra vocês. Ó o barulho. Desenvolta música agora. Bem na hora que eu tô gravando. Mas nesse pode, né, vocês? E essa aqui, gente, é a máscara da LIT Profissional, tá? É muito fofa. Deixe eu abrir aqui pra vocês. Você sabe que não tem... Máscara não tem muita gelada. Eu não usei ainda, mas... Vai ficar só pra erfeite mesmo. E pra... Ou eu vou usar pra aplicar aqui embaixo. Que como meus cílios são bem pequenininhos, Meus olhos são curtos, vai servir pra isso. Aí o próximo pincel, gente, é esse aqui, ó. É o E16, tá? Ó, esse aqui. Deixa eu ver pra vocês verem. E16. Ele é assim. Igual a pirâmidezinha. É lindo. Esse aqui adorei, gente. É o meu queridinho também. E ele serve pra aplicar corretivo nas áreas mais difíceis. Como o redor dos olhos. Redor dos olhos, tá? No nariz e no queixo. Tá bom? E também assim, redor da boca também. Isso serve. Tá bom? Ó. Aí se você quiser comprar esse kit, eu indico. Ele é ótimo. É só dois mesmo que eu não gostei, tá? Dois pincelzinhos assim. Não gostei não. É... Um realmente eu não sei se eu vou usar. Aí o próximo pincel é o E17, gente. Ó. E17, que é esse aqui. Que ele é assim. Um lado maior do que o outro, tá? E ele serve para aplicar corretivo em qualquer lugar sobre a face, tá? Qualquer lugar. Funciona particularmente bem em volta dos olhos. Em volta dos olhos. Não sei se é esse lado. Em volta dos olhos. Aqui. Essa parte aqui, ó. Daqui pra cá. E também no nariz. Então, eles praticamente assim. Eu tive um... Eu entendi que eles não é exatamente para os olhos. Para aplicar sombra, para esfumar, para... Não é. Ele é mais assim para contorno mesmo do rosto, né? Da boca, nariz, olhos, tá? Então eu vou ter que comprar da linha Macrylan ou da Vougie. Exatamente para os olhos mesmo. Para sombra. Porque esse aqui não é completo, tá? Mas para quem não tem nada, tá ótimo, né, gente? Então é isso, minhas queridinhas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem comprar esse kit, eu indico, tá? Mas é como eu falei. O que eu realmente não gostei mesmo foi só esse aqui. Então esse aqui eu acho que vou achar só de efeito. Eu não sei se eu vou usar. Talvez eu use, mas... Eu quero aquele... É lindo de gato, meio de famosinho. Então, meninas. É isso. Aí os dois kits. Deu R$91,80. Porque R$45,45 e R$92, mais ou menos isso. R$92, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Me se inscrevam no meu canal. Curtam. Curtam meu canal, tá? Comentem. Deixem alguma informaçãozinha com perguntinha aqui embaixo. E eu comprei eles na Renner, tá, gente? Um beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.